Salve, salve galera, aqui é o KK Santana, trazendo mais um conteúdo para o canal. Hoje vamos jogar um jogo chamado Football Manager 2019. Galera, escolhi o time do Futebol Clube do Porto para treinar. Vamos dar continuidade, vamos ver se a gente consegue... Nossos objetivos é chegar na Champions League, chegar a uma final da Champions League, tentar ser campeão português. E vamos ver o que o futuro traz para a gente. Como vocês podem ver aqui, Santana da Silva é o treinador do Futebol Clube do Porto. Numa mudança surpresa, o Futebol Clube do Porto contratou Cleiton Santana da Silva para ser seu novo treinador. O técnico de 30 anos está se... Segundo consta de Radiante, por lhe ter sido concedida a oportunidade de mostrar as suas capacidades, enquanto treinador no estádio do Dragão. E os adeptos do Futebol Clube esperavam certamente que ele possa levar a equipe para outros patamares, apesar de nunca ter dirigido um conjunto anterior. Ele substitui o anterior treinador, Sérgio Conceição. É, galera. Nós estamos com a... Nós temos um objetivo de levar o Futebol Clube do Porto a outro patamar. Bora lá. Apresentação... Podem dar uma olhada. O Porto tem duas Champions League, 28 títulos nacionais. Liga Europa, o Porto tem duas, em 2003 e 2011. Supertaça da Europeia ganhou uma em 1977. Eu acho que é Mundial. Se eu não me engano, deve ser Mundial de Clubes. Tem... Não, não é Mundial, não. Não sei o que dizer aqui. Taça Intercontinental, em 1987 e 2004. Deixa eu ver se é... É esse mesmo. É Mundial de Clubes, Taça Intercontinental. Taça de Portugal, 16 vezes campeão, né? Esse aqui é um... É o... É um pouco da história, né? Do Futebol Clube do Porto. Os maiores rival, como sempre, Benfica e Sporting. Condições de camada jovem... São 3 estrelas e meia, né? Condições de treino, 4 estrelas. Ou seja, nós temos uma categoria de base muito boa. Aqui tá o plantel, né? Vamos colocar por ordem, por posição. Temos Iter Cacilhas, Fabiano, Vanna... Esse José... Ah, deve tá... Deve tá emprestado. Tá por empréstimo. Eu vou... Tirar os jogadores por empréstimo. Deixa só os jogadores... Que estão no clube, realmente. Fica melhor, né? Pra gente saber. Quando eu vim e voltar de empréstimo, a gente sabe quem é. Então, Iter Cacilhas, Fabiano... Vavá, Pepe, Felipe, Diego, Leite... O... Um bembemba... Que eu não sei como é que se fala o nome dele, ainda vou aprender. Max Pereira... João Pedro... Éder Militão, que está se despedindo do Futebol Clube do Porto. Alex Telles... Tem uma boa... É um bom lateral... É um bom lateral esquerdo, né? Os atributos deles são excelentes. Wilson Manafa... Wilson Manafa... Luizão... Danilo Pereira... É... Hector Herreira... Mamadu Lour... Que está por empréstimo. Já está acabando o empréstimo dele. Foi contratado pelo... Braga, como vocês podem ver. Brahim... Bruno Costa... Bruno Costa... Oliver... Kelvin... Jesus Corona... Que é um excelente jogador... Vamos aos atributos dele, ó. Ele é um bom jogador. É um bom... Joga pelas pontas, né? Ponta direita e ponta esquerda... Joga pelo meio também. O Hernani... Que não é o profeta, tá, gente? É o Hernani. O Moussa Marega... Também tem um atributo bom. O Adrian... Fernando Andrade... Rui Costa... Abubacá... Centravante top de linha, né? Podem ver aí, ó. Um bom centravante. Soares... Outro centroavante bom. E André... André... André Pereira. Também é outro centroavante aí do elenco. É... Agora vamos pra... Vamos pra táticas, né? Vou botar minha tática em... Em campo, né? Eu já tenho uma tática salva. Eu só vou fazer o... Colher a formação. Tá. Eu jogo muito com essa formação. 4-1-4-1, né? Mas não é essa formação. Já tem a formação pré-definida. Já vou utilizar ela. Tá. Se vocês quiserem dicas de... Tática também, galera. A gente pode tá trazendo pro canal aí. Né? Essa aqui é a minha tática que eu uso. Né? É... É uma boa tática. Joga... Mais com as pontas, né? As pontas... Mais abertas e tal. Com meio de campo. Meio de campo xinga mais pra... No ataque também. O centroavante... Vai se fazer, porque... Vários passes. E eu jogo... No ataque. Gosto de jogar muito destacando. Vamos ver se dá certo. Essa é a minha formação no Futebol Clube do Porto. Eu vou escolher a automática aqui. Pra vocês terem uma ideia... Do... Como vai ser... Um... A... O time. Esse aqui é o Otávio. O Otávio vai jogar de apoiador. Tá certo. Abubacar tá correto. O Otávio, ele não se encaixa nessa posição. Vamos ver se tem outro pra jogar na posição dele. Tem o Otávio mesmo. Mas por enquanto a gente continua jogando. Vai jogar nessa posição. Aqui... Pronto. Aqui apoia. Alex Telles... Minha... Vai cobrir. Felipe vai jogar de... Que bloqueia. Defesa central que bloqueia. O Eder Militão vai jogar de... Defende. Mas ele vai atacar também, tá galera? Pode ficar tranquilo. Bem, esse aqui é o esboço do time. Né? Vamos... Vamos ver agora o... É... O calendário. O calendário. A gente já fez jogos ou não fez? Ah, fizemos uns jogos aqui, ó. Como eu comecei no... Dia 6 de agosto. De 2018. Eu já fiz uns amistosos aqui, ó. Aqui, ó. Fizemos um amistoso contra o... Contra o comum. Ganhamos por... 3 a 2. Contra o Aston Villa, ganhamos de 1 a 0. Deportivo Ave também ganhamos. 2 a 0. Gols de... Aston Villa não. Desportivo... Das Aves. Desportivo das Aves. 2 gols de... Moussa Marega. Boa. Próximo amistoso é contra o... Brescia. Brescia. Bora lá. Eu vou dar continuidade nesses amistosos e agora eu vou estar arrumando o elenco, né? Por cima de alguns jogadores. Expectativas da época. Expectativas da época. Eu vou tentar... Ganhar a taça. Tentar ganhar a taça para aumentar o nosso... Orçamento de transferência. Liga dos Campeões... Bem, Liga dos Campeões é meio complicado, mas eu vou tentar chegar nas quartas, né? Confirmar. Tá. Aqui é a dinâmica do clube. Vou me apresentar para o... Para o elenco, né? Bora lá. Se apresentar. Espero que eles gostem de mim. Vamos lá ver. Todos os 30 jogadores presentes aí... Vamos para a reunião. Então... Bem... O Hector Herrera foi o primeiro a... Vim falar... Vim conversar comigo. Dizendo... Bem-vindo. Espero que... Que a equipe possa alcançar grandes feitos sob o seu... Comando. Aí eu vou responder o quê? É... Tô muito otimista que a nossa possibilidade é... E penso que podemos alcançar o título. Vamos ver como eles vão reagir. Ah, reage bem. O Hector Herrera diz... Conquistar o título é um grande desafio. Mas eu sei... De que é capaz... Esta equipe. Beleza. Exatamente. É isso que eu esperava. Vou apertar continue de novo. Bora lá. Vejo a hora de começar esse amistoso contra o... Contra o Brescia. Bora. Então, galera. Vocês podem... Deixar nos comentários o que vocês estão achando da série. Que vocês estão gostando ou não. Se vocês querem ver... Me... Querem que eu ative a webcam e tal. Meu rosto não é muito bonito, mas... Vocês que decidem, né? O que vocês querem aí. Contratações de jogadores. Também é importante aí pro elenco, né? Aqui é o Fair Play financeiro. 24 milhões de investimento no máximo. Que a direção pode investir. Isso aí. Probabilidade de títulos na liga portuguesa. Bem... Nós é o favorito pra ganhar o título, né? Vamos ver se isso... Se isso na prática vai ser certo. Bem, galera. Eu vou mostrar pra vocês o... O resumo dos... Dos gols, né? Porque... Eu esqueci de tirar o... O técnico adjunto que... Tá com... Tá como assumir os amistosos, né? Aí, aqui, vamos mostrar os gols pra vocês. Ó. O líder militão bateu... Um gol. Esse foi o primeiro gol do futebol clube do Porto, né? Primeiro gol. Tá com a bola, hein? Só vai ser lança de gol mesmo. Segundo gol. Esse foi o primeiro gol do futebol clube do Porto, né? Como vocês podem ver, eu vou estar arrumando... Pra poder estar... Pra trazer o jogo, o jogo todo pra você. Eu como técnico, né? Esse aí. Desculpa aí, galera. Falha minha. Tá com a bola. Já ganhamos de 3 a 0, né? Aqui na nossa rede social, avisa que nós ganhamos de 3 a 0. Próximo amistoso é contra o... Chaves. É amistoso ou já é pelo campeonato? Deixa eu olhar no calendário aqui. Parece que é... Ah! Já é pelo... Aquele foi o último amistoso, galera. Aquele foi o último amistoso. Agora é pelo... Pelo... Campeonato já. Primeiro jogo contra o Chaves. Ação. Jogou muito, hein? A gente me jogou muito. Gama de 3 a 0. Ah! Aqui é a análise do... Do pós-jogo, né? Contra o Brescia. O melhor... O que teve melhor desempenho foi o Eder Militão. Jogou bastante, né? Fez gol de falta e tudo. E... O que pode melhorar é o Otávio. O Otávio pode dar uma melhorada, hein, galera? O Renis quer... Quer Fernando Andrade por empréstimo. Bem... Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada na ficha técnica dele. Ele é um ponta-direita brasileiro. Bem... Bem... Bem, eu não vou emprestar. Vai receber uma proposta muito boa mesmo. Estou a fim de emprestar, meus jogadores. Mais um. Não, também não vou emprestar. Pireira. Que é o Pireira. Pireira por empréstimo. Também não vou emprestar. Tá. Aqui é o... Probabilidade de artilheiro, hein? Será que vai ser o Jonas? O Jonas é um... Um jogadão. Ver os atributos dele. É... Tem 34 anos, mas é um centravante bom. Vou botar pra observar. Tá. Dá pra observar ele. Toste também. É... Um bom jogador, né? Galera. Eu vou fazer um pequeno corte. E no dia do jogo eu... Eu volto, tá bom? Obrigado. Valeu. E aí, galera. Voltando. E olha o que a imprensa tá dizendo. Clayton Santana... Estreia-se no banco. Contra o... Chaves. Bora lá, hein, galera. Vitória, vitória. Chaves enfrenta teste difícil contra o Futebol Clube do Porto. Primeiro jogo da gente no campeonato é fora de casa. Vamos ver. Traz pra nós esse jogo. O que é o técnico deles falando. Vamos dar continuidade. O dia do jogo. E aí, galera. Vocês preferem ver o jogo todo? Os lances chaves? Vocês que decidem. Deixa aí nos comentários aí. Se você estiver gostando do vídeo. É... Inscreva no canal. Ative o sininho aí. Né? Que é importante. E... Curte aí o... O vídeo também. E é nóis. Aproximando o dia do jogo. Bora lá. E aí? Expectativas. Expectativas pra compreensão. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Tá aqui em ativisão. Bora lá. A probabilidade de vitória é nossa, hein. Vê o que acontece. A palestra. Vou deixar para o... O treinador de junto. Fazer o... O esquema tático do time... Pra jogo. Vamos lá. Vamos lá. Chegando o horário do jogo, galera. Vamos ver se a gente... Estreia com vitória. Vamos que vamos. Deixem nos comentários aí. Dicas pra... Contratações. Jogadores. A gente só tem 3 milhões de finanças só. Deixa a dica aí pra nós, por favor. Muito obrigado. Deixa se inscrever também no canal aí. É muito importante. E ativar o sininho pra vocês receberem mais notificações sobre... Esse modo... Esse modo aqui no canal, né. E... E... Curtir também. Curtir a... Curtir o vídeo e tal. E... Obrigado aí. Bora pro jogo aí que eu já tô falando já... Demais, né. E o jogo no começo eu já tô ficando agoniado. Agora sim. Dia do jogo. Marítimo vai enfrentar o Feirense. O Chaves enfrenta nós. Futebol Clube do Porto. O Moreirense enfrenta o Nacional. O Portimonense enfrenta o Belenense. O Porte enfrenta o Santa Clara. Vitória de Guimarães. Enfrenta o Desportivo... Das Aves. Deve ser time que subiu agora. Previsão. Aqui é a Liga dos Campeões da Europa, né. O Benfica tá lá. Tá disputando... Eu acho que é a fase qualificatória. É, a qualificatória. A fase qualificatória do... Pra ver se se classifica pra... Pra Champions League. Fase de grupo. Previsão. Escolher o elenco. Bora lá, vamos escolher o elenco. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. O Lira é Intercacilha. A lateral direito é Demilitão. Azag é Felipe Diego Leite. Na lateral esquerda, Alex Telles. Acho que eu vou ver se eu troco. Vamos ver aqui. Deixa eu escolher rápida. Vamos ver. Coisão. Defesa. O Corona. Eu vou colocar ele... De extremo que ataca. Pronto. Vou enviar o elenco. Esse daí é o elenco, galera. Primeiro jogo do... Campeonato Português. Escolher o... Escolher o... Camisa. Pronto. É. Todo automático. Os jogadores estão se aquecendo. Bora lá, galera. Vitória. Vamos começar o Campeonato Português. Vamos ver o ator. Ativa. O Itazinecra. Vamos ver o vestiário. E o Itazinecra. E o Itazinecra. E o Itazinecra. Vamos ver o que eu vou fazer. O Itazinecra. Com o Itazinecra. E o Itazinecra. Vai lá para o estúdio. Obrigado. Obrigado. A primeira bateu no gol. A primeira lança, galera. A primeira lança também. A primeira lança, a primeira lança. 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 Doze minutos de jogo e nada A gente tem mais posse de bola A gente já fez falta Vamos lá, vamos ver Mais uma lança, mais uma lança Mais uma, dois, um Olha como é isso que é a bola Agora bateu com o gol Que gostei do Ricardo Olha o gostei Aqui tem Alex Thales para a cobrança Jogou na área Basta Olha o geral aqui Jogou na área de gol Basta Jogou na área de gol Tchau 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 mas está massacando o Chaves com 5 fute 1 gol e 3 com 5 fute ao gol é vergonha com 7 fute a 1 Flumin, um, bateu pro gol Sertou bem galera Sertou bem galera Sertou bem, sai agora Flumin 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 Lumin Flumin eu acho que é pênalti eu acho que é pênalti em juiz vai ver o consultar no vaso é galera tem vara até no futebol o futebol manejo na hora vai consultar o vá o pênalti no fulim a decisão claro que foi pênalti olha o pessoal no juiz foi pênalti não foi pênalti não importa não importa não importa não importa não importa não importa não 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 Entregado de junho, então... Vamos lá, encarar a vitória, hein? O Zagueiro cortou! Boa, meu Zagueiro! Mãe, mãe, mãe! Quem você, que falta oصل, Columbus? Estou no nosso ponto, vamos apertar! Não, não aperta, não aperta!! Vai dichtando a vitória! O que é que ele está indo, ele está indo Ele está indo Ele está indo O que é isso? Vamos Jesus. Vamos! Ele começa a ver, vem a lança! Vamos! Estou fazendo o outro e ele toca atrás! Ele não faz nada! Vamos! 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 Bateu com a bola 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 A bola A bola A bola A bola Bateu com a bola A bola Bateu com a bola Bateu com a bola A bola A bola Bateu com a bola A bola Bateu com a bola Bateu com a bola Bateu com a bola Bateu com a bola Mamadu Bateu com a bola 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 Bateu com a bola